Música Salve família, salve rapaziada do meu canal, salve primas, mais um videozão simbora moleque Fazer aqui pra iniciar mais um video pra vocês, no video de hoje é o seguinte Tô aqui com cara de sono, vocês devem ter percebido aí Eu acordei agora a pouco, o meu parceiro Gustavo já chegou aqui em casa, eu não quero nem enrolar com vocês Meu parceiro Gustavo chegou aqui, faz tempo ou não né? Uma hora atrás né? Uma hora atrás Mais meia hora lá fora Mas a gente tava tomando café, mano, eu demorei uns 20 minutinhos Só aí né? Pra tomar café né? Pra tirar lá de fora, não é um Demorou um pouquinho né? Marquei que o Gustavo era o que? Era 7 e meia? 7 e meia Chegada 5 horas do que? 8 horas São 8 e 53, mano, não foi tanto não Menos, vai, para de chorar Eu acho que vocês já estão sabendo aí Que eu tô pensando em comprar uma moto carenada E nesse vídeo, a gente vai viajar pra outra cidade Pra olhar uma moto carenada Aí você diz, ah Lucas, mas pra que você vai pra outra cidade Se você pode ver na sua cidade? Não é que seja difícil achar uma moto por aqui É porque tipo, quando a gente vai procurar uma moto Tipo, algum site Aí a gente não tem, mano E não tem dessa moto que eu pesquisei aqui Só tem em outra cidade Eu vou pra uma cidade olhar uma 600RR Uma CBR Eu já andei uma, mil, foi ontem, foi a primeira vez Nessa que a gente vai olhar agora Eu nunca andei Eu tô querendo experimentar várias motos Então a gente vai pra outra cidade pra olhar essa moto Se ela estiver legal Possa ser que seja a próxima moto do canal Passa, o que você acha dessa moto? CBR 600RR Já andasse e tal, já... Você sabe que é uma moto esportiva, né? É esportiva, né, mano? Aqui é naked Tipo, essa aqui é 600 Passeio Uma pistazinha de leva ali é só... Ali é só pegar Esportiva ali, né, mano? Eu nunca andei nessa moto, mano É um motor esportivo Quase um motor de pista Tipo, é uma 600 Mas, tipo, é bem mais forte que essa Eu tava olhando que essa 600RR Ela tem 120 carros originais Original, porque aquela moto... Aqui tem 75, né? Aquela moto, ela anda junto de mil Paribre de mil Ela anda ao lado, mano Então é isso Vocês lembram que quando eu fui comprar a XT Eu tive que ir pra outra cidade Então, dessa vez a gente vai olhar, tá, rapaziada? Não sei se a gente vai fechar negócio A gente tá indo pra olhar Tanto que vai eu, o Gustavo, o Léo, o Henrique Vai todo mundo já Até porque hoje é feriado E, tipo, a gente tava de boa E como é que achou essa moto da nossa cidade A gente vai pra lá pra olhar Sem fechar negócio A gente vai ver, tá ligado? Bom, a gente vai ver lá, tá? Vocês vão ver Vocês vão decidir Vocês vão comentar Pra saber se essa pode ser A próxima moto do canal Pra quem não sabe Eu tenho uma XT-660 vermelha Tenho uma XJ-6 Que tá servindo como uma mesa, né, fi? A gente tá tomando café aqui E o bagulho tá tudo aqui Tá ruim, né? Fala mais até notilidade Então é isso Eu tenho uma XT vermelha Tenho uma XJ-619 Tenho uma XFã do Grau E tenho também uma moto de grau Que não tá aqui Porque tá num projetosinho louco Muito louco, né? Quantas motos vai? Vai uma Duas Seis Três Quatro que é a moto de grau E a próxima vai ser a Cainada Que eu não sei qual moto vai ser Tem uma vaga aqui ainda Tem uma vaga aí ainda Mas é isso Sem enrolação Vamos buscar os meninos agora E vamos partir pra outra cidade Vamos de carro Porque tem cinco pessoas E outro, né? A minha XT tá vermelha E aí é preta no documento Não consegui regularizar Por conta dessa pandemia A minha XJ-6 Tá com restrição Tá ligado? Por causa da placa Vocês viram que ela foi rebocada, né? Que foi pro pátio Enfim Vamos de carro Ou vocês vão decidir aí Se pode ser ou não A próxima moto do canal Partiu Acabei de chegar aqui Eu vim buscar o meu passeio do Leo E aí, meu amigo Você tá dormindo? Acordei agora Como é que você tá? Certinho? Beleza Acabei de chegar aqui no posto de gasolina Onde eu marquei com o rapaz Tá aqui, ó Conversa A moto é uma 600RR É azul E aí, meu querido? Posso gravar? Certinho? Beleza Essa é a nave Essa é a nave, né? Isso Tá apontado aí Caraca Que moto E aí, meu querido? 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 E aí, pessoal? Tá bonita Ih, ela é fantasia, pô Você pode fazer o que você quiser Olha esse lado do motor, velho Nós já falamos que o motor tá perfeito Que linda a motor E ela é fantasia, não tô comendo Agora houve um equívoco aí, tá parceiro? A motor já tá toda deschavada, já Parece que tava ali esperando Tá queimado o farol, tá ligado? Tá? Tá Ah, não Bota aquele adesivo Que ele quer esperando É sal Bom, vocês viram aí? Qual moto é que eu vim olhar? Uma CBR 600RR Inclusive o brother até me conheceu Ele segue lá o canal Segue lá Então, tudo certo? A moto tá boa mesmo? Hoje tá 9 a 0 Faz quanto tempo tá com ela? Faz uns 8 meses 8 meses, né? Então essa é a moto aí, ó O bom assim, né? Se a gente for pegar ela É que ela tá com a cor fantasia Eu falei pra ele que vou pensar direitinho, né? O Léo olhou aqui Viu que a moto tá boa Que a gente montou tudo certinho Ela, tipo É toda pintada, tá ligado? Não é adesivo Porém, num documentário da fantasia Como a gente gosta de mudar Seria uma boa Essa moto pro canal Então, a moto tá bonita Eu achei Eu acho que eu não mudaria Não agora, né? Tá bonito o azul, né? Tá legal, vamos tá? O Henrique gostou Tá apaixonado Eu vou pensar direitinho Se pode ser essa a próxima moto do canal Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam A moto tá bonita Vocês viram o ronco dela Viram andando também Ó, final dela Certinho Tá vendo aí? A moto tá boa mesmo, né? Que a gente do motor Tudo certo Então é isso, mano O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham Se essa pode ser a nova moto do canal Como eu falei Que era uma moto carenada Pros 5 milhões do canal Então já deixa o like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Eu não sei Eu vou pensar direitinho Como hoje é feriado Não adianta a gente fazer nada Não adianta, tipo, querer ir pra banco Pra cartório Não tem como porque hoje é feriado Mas enfim, comenta aí O que vocês acham? Próxima moto do canal ou não? CBR 600RR Azul Com documento a cor fantasia Que tipo Vou poder adesivar da cor que eu quiser Rosa, preto, roxo A cor que eu quiser Eu vou ter que ir pra casa agora Porque como é feriado aqui Não adianta fechar negócio hoje Alguma coisa assim Porque o banco é fechado Cartório é fechado Eu vim só pra olhar Mas preciso muito saber a opinião de vocês Comenta aqui Compro essa ou não Vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu achei essa moto muito louca, velho E essa cor dela Parece uma moto de brinquedo, velho Parece uma moto de brinquedo Olha isso Olha que tá de chavada já Com o retrovisor já Pra dentro Uma placa Uma placa, mano O escape dela Engraçado o escape dela É aqui assim, ó Olha o estilo do escape da moto Olha isso, velho Um bagulho no meio, mano E a cor dela também Tinha muita tensão Como eu falei a vocês Não é adesivo aqui, ó É só isso mesmo, tá ligado? Mas como eu falei A cor fantasia Iria ajudar bastante no canal Não tem problema com a polícia Eu botar a cor que eu quisesse Por que vocês estão planejando aí Pra uma moto que possa ser minha? Na verdade, você vai dar pro WS pra dar o sinal Você acha que roda cromada A estrada do motor É legal, velho Cromada? Mano, nem cumpri a moto aí Vocês já estão falando cromada Falando a ele que ia pintar de azul Da cor da moto Ele já quer cromada Meu irmão, você já quer pintar Eu nem peguei a moto ainda Eu tô de rosa Eu tô gostando de rosa Eu gostei de rosa Você vai passar no radar Vai pegar minha placa Levanta Vai se focar direitinho Vai espelhando a placa Aí é foda Mas não faz essas coisas não, filho Se eu for pegar ela eu vou andar assim, ó Entendeu? Entendeu? Eu também Bota aí O pilotando tu vai atrás de mim Vamos ver o que fica com a bunda aí Vai, volta aí Cuidado com essa moto Que não é minha não, filho Dá uma voltinha aqui só Cuidado Dá não Dá não, é só parar Bebe, bebe Deixa eu ajustar a placa aqui É o teste de suspensão, né? É o teste de suspensão, né? É o pai, bicho Teste de suspensão, Henrique Teste de suspensão Meninos, hein? Henrique, bem grandão Henrique, bem alto Henrique, bem alto Henrique, tem dois metros Lá em cima da moto, velho Dá uma volta, pô Sei que tu quer dar uma volta Dá uma volta Sei que tu quer dar, vai Cuidado, Henrique A moto não é minha não, filho Vai querer ir pra Recife Não, não Opa Devagar, bicho Se gostar do jeito que é a amostrada, hein? Não é, não é Imagina, hein? Chega, chega Ei, ô Dá uma impressão que ia bater, velho Eu vi, eu vi Eu vi Olha o dono ali com medo, ó Nem pagou a moto, nem comprou ainda Ei, tá com o farol queimado, pássaro É Vou encerrar esse vídeo por aqui Mas comenta se essa pode ser a próxima moto do canal Deixa um like aqui Deixa um comentário Como eu falei A moto carenada tem que ser uma moto dos 5 milhões do canal Eu tenho uma XJ6, tenho uma XT, tenho uma CG Tenho uma moto de grau Falta só a moto carenada que eu nunca tive Comenta aí se essa pode ser sim a nova moto do canal Então é isso, vou ficando por aqui Vamos bater 80 mil likes Se vocês conseguem 80 mil Segue meu Instagram que é isso, tá aparecendo na tela que é o que eu mais utilizo Agradecer ao irmão que veio com o meio aqui O Léo, o Gustavo, o Henrique Enfim, vou ficando por aqui Lucas Motovlog e esse em Pernambuco Tamo junto Falou, valeu Fui Fui, nego É o que, bicho? Já adesivasse a moto passando Já escreveu meu nome aqui Se você vai pegar Já escreveu meu nome aqui Tu gostou, né? Foi? Ah, então Se soubesse que esse é mais caro, né? Reconheceu pela voz, pô Mano, tu acha que eu tirei a foto do perfil do WhatsApp por quê? Pô, e aí? Eu tirei a foto do perfil do WhatsApp pra falar com ele E ele saia a foto Não me faz nunca Quem tá falando? Conversando, peguei pro Lucas Não, qual o valor? Beleza, vai Coloquei a foto, falei que era ele Ah, eu te conheço, pô Não precisa nem falar, não foi? Eu só mandei o áudio e ele conheceu Eu disse a Lucas Eu não imaginei que era tu Aí eu sou louco Aí quando tu mandou o áudio eu disse É ele É tu, é bicho, tu grava a vida Se soubesse... Se soubesse ia botar a TV 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 Olha o Henrique aí, apaixonado, né Barça? Rapaz, tu não comprar o copo É, gostei Gostei, gostei da iniciativa Tchau, tchau